Música Foi divulgado trechos exclusivos de uma carta escrita por Elise Matsunaga A assassina confessa do empresário Marcos Matsunaga dentro da cadeia No material, Elise revela que não vivia bem com o marido e que se arrepende de tê-lo matado e esquartejado E ainda afirma que era humilhado e tinha medo de morrer Na carta escrita à mão, ela ainda revela que o marido havia tentado matar a ex-mulher, por isso a enfermeira tinha tanto medo Elise é réu no processo no qual é acusada do assassinato de Marcos Segundo a perícia da polícia técnico-científica, a bacharel atirou no marido e o esquartejou ainda quando ele estava vivo Música O aeroporto de Congonhas na zona de São Paulo permanecia fechado para pouso na manhã de hoje Reflexo da neblina que atingia a região O aeroporto que abre às 6 horas da manhã iniciou suas operações apenas com as decolagens sendo realizada por instrumentos Já no aeroporto internacional de Guarulhos, um voo que chegaria às 3 e 15 da manhã vindo de Bogotá Foi desviado para o aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro Segundo a Infraero, entre as 0 e 7 horas estavam previstas 34 partidas, 5 sofreram atrasos e 4 foram canceladas Quem está afim de ingressar na carreira pública pode começar a ralar Pelo menos 76 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas a partir de hoje E reúnem 24.273 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade Os salários chegam a R$ 21.766 nos Tribunais Regionais do Trabalho de Mato Grosso e Rio Grande do Sul Além de vagas abertas, há concursos para formação de cadastro reserva Ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso E para quem está louco para entrar em uma universidade pública e fez o SISU Temos uma informação preciosa O Ministério de Educação divulgou hoje, dia 25, a lista de candidatos aprovados no sistema de seleção unificada Para 30.548 vagas no segundo semestre de 56 instituições de ensino superior Entre federais e estaduais O período de matrícula dos convocados será aberto na sexta-feira, dia 29 E será estendido até o dia 9 de julho O Ministério da Educação ampliou o período de matrículas de 2 para 7 dias úteis